Boa noite pessoal, meu nome é Marcelo e hoje iremos ver a entrega de mais um trecho da duplicação da BR-116 no estado do Rio Grande do Sul que agora tem no total 122 km de pista totalmente duplicada e nova, feita na gestão do governo Bolsonaro Então vamos ver mais informações com o nosso super-ministro Tarcísio Gomes de Freitas Ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas publica em sua rede social Mais um lote de pista dupla concluído hoje na BR-116 Rio Grande do Sul Trecho lote 3 fica entre Tapes e Centinela do Sul e marca o avanço de mais de 50% do compromisso de duplicar toda a rodovia Já são mais de 120 km liberados pelo DENIT no governo do presidente Bolsonaro Para os gaúchos, nenhum km havia sido liberado antes E aí E aí E aí E aí Pessoal, então agora vamos ver as imagens dos outros trechos que já foram liberados Anteriormente Desde o início do mandato do governo Bolsonaro em 2019 E aí Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL